O Canal Medieval apresenta... A História do Último Viking! Prepare-se para conhecer a história de um guerreiro viking, que foi exilado ainda em sua adolescência e viveu como mercenário em terras distantes, retornando triunfalmente depois de 16 anos para retomar o que era seu, tornando-se o rei da Noruega. Mas, afinal, essa história é baseada em fatos reais mesmo? Bem, somente assistindo todo o vídeo para saber. Vamos conhecer a sua história? Antes de prosseguirmos, já deixe a sua curtida e se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se! Seja bem-vindo ao Reino do Canal Medieval! Noruega, 29 de julho do ano de 1030. Em meio à Batalha de Sticlestad, um jovem e habilidoso guerreiro de apenas 15 anos de idade provava o seu valor. Seu nome era Haroldo, filho de Sigurdo, que no idioma norueguês pronuncia-se Harald Sigurdsson. Ele nasceu no vilarejo de Ringerich, no ano de 1015. Seu pai, Sigurdo, tinha sido uma espécie de rei local e proprietário de um grande feudo. Junto de seu meio-irmão, Olaf II, que era rei por direito, Haroldo lutava para manter a Noruega livre da ambição do rei Canuto II, que era ao mesmo tempo rei da Dinamarca e da Inglaterra. Neste conflito, parte dos senhores noruegueses, à frente de um exército de camponeses e contando com o apoio dinamarquês, estavam em aproximadamente 14 mil homens, enquanto as forças que acompanhavam Olaf e Haroldo, apenas 6 mil. O partido dinamarquês venceu a batalha, matando Olaf II e deixando o jovem Haroldo severamente ferido. As crônicas que relatam o assunto, embora sejam obscuras em alguns trechos, mencionam que Haroldo precisou de um mês para se recuperar dos ferimentos de batalha, iniciando logo em seguida uma longa e penosa marcha, uma jornada de exílio pelas montanhas, ao lado de mais alguns refugiados, dentre os quais se encontrava Sueno, um sobrinho seu de apenas 11 anos de idade, do qual acabou se separando ou se desencontrando. Haroldo teve que prosseguir em sua marcha até chegar à região da Rússia de Kiev, que foi um estado medieval antecessor da Ucrânia e da Rússia atuais. Desterrado, Haroldo encontrou um abrigo provisório junto da corte do príncipe Yaroslav, o Sábio. Sabe-se que a esposa de Yaroslav era uma princesa sueca, de nome Ingeger, e que possuía um distante grau de parentesco com o jovem Haroldo. Sem perder tempo, Yaroslav reconheceu o valor daquele rapaz, delegando a ele um posto de comando em seu exército, destacando-o para uma série de campanhas militares contra seus inimigos poloneses, estonianos, pacinacas e bizantinos. Neste contexto ainda, o jovem Haroldo pediu para se casar com uma das filhas de Yaroslav, mas teve seu pedido inicialmente recusado, por ser um desterrado. Passaram-se alguns anos e Haroldo, provando ser um líder carismático, além de um habilidoso guerreiro, já mantinha junto de si uma força de 500 homens leais à sua pessoa. E foi com esta milícia que ele se mudou para o sul entre os anos de 1033 e 1034, distanciando-se ainda mais de sua tão querida terra natal. Haroldo passou a residir em Constantinopla, cidade que à época era uma das mais importantes do mundo, sendo ela a capital do Império Bizantino. Várias histórias dão conta que Haroldo e seus homens já tinham grande reputação em todo o leste da Europa. Sua passagem pelo Império Bizantino legou ao jovem Haroldo fama e fortuna ainda maiores, afinal, ele logo se pôs a serviço do imperador Miguel IV. Em Constantinopla, Haroldo e seus homens foram incorporados à famosa Guarda Varegue, que era nada menos do que a própria guarda pessoal dos imperadores bizantinos, composta somente por exímios guerreiros mercenários, verdadeiros soldados de elite, de origem varandiana, que se refere justamente a um conjunto de imigrantes vikings do leste europeu. Ora, ocorre que com frequência a Guarda Varegue era tão capacitada em termos militares que não era raro vê-la atuando também em campo de batalha. E foi neste papel em especial que Haroldo se destacou, participando ativamente de um número incrível de campanhas. Primeiramente, enfrentando piratas muçulmanos no mar e em ilhas do Mediterrâneo, lutando também contra os turcos e empreendendo uma épica expedição militar no Oriente Médio, especificamente para o interior da Mesopotâmia, chegando até Bagdá, onde hoje é o atual Iraque. Nesta campanha, diversas fontes citam que Haroldo e seus homens chegaram a capturar nada menos do que 80 fortalezas árabes. Este incansável guerreiro lutou a serviço dos bizantinos por cerca de oito anos, realizando ainda alguns combates nas cercanias de Jerusalém. E empreendeu campanhas na ilha da Sicília, onde sob sua liderança foram capturadas quatro cidades. Combateu revoltas no sul da Itália, lutou na região da atual Crimeia e por fim reprimiu um levante militar ocorrido na região da atual Bulgária. Com tudo isso, os privilégios e os favores de Haroldo e seus homens só cresciam, bem como a sua riqueza. Aliás, Haroldo fazia questão de guardar grande parte de seus bens, deixando muitos de seus ganhos sob custódia de seu antigo anfitrião, Ieroslav. Por motivos ainda incertos, o ponto mais obscuro da vida de Harald nas crônicas que o mencionam são justamente sobre o período em que ele deixou Constantinopla para voltar para Kiev, junto do grão-príncipe Ieroslav e sua princesa Ingeger. Sabe-se que Haroldo pediu dispensa da guarda Vareg, no que teve a solicitação negada por parte da nova imperatriz de nome Zoé. Assim, Haroldo organizou secretamente uma grande fuga para si e para os seus seguidores. Para isto, ele recolheu o resto de seu dinheiro em Constantinopla e rumou com dois navios para o norte. Naquele tempo, Constantinopla mantinha ao longo do Estreito de Bósforo uma enorme corrente que impedia navios não autorizados de passar por ali. Mas Haroldo pensou em tudo. Enquanto um dos navios se chocou e se destruiu propositalmente contra a corrente, a própria corrente também cedeu, permitindo a passagem do segundo navio, onde ele, seus homens e sua riqueza estavam. Deste modo, Haroldo seguiu pelo Mar Negro até chegar no ano de 1042 de volta a Kiev. Chegando lá, Haroldo, que agora era dono de uma riqueza gigantesca, pediu e obteve, afinal, a mão da princesa Elisiv em casamento. Ela era filha de Ieroslav, bem como neta do antigo rei Olavo da Suécia. Isto também fazia de Haroldo o concunhado do rei Franco Henrique I, bem como do rei André I da Hungria. Aplicando toda a sua inteligência, força e riqueza, forjando uma nova meta, Haroldo finalmente partiu, no ano de 1045, rumo às terras nórdicas, num regresso triunfal, almejando retomar a Noruega para si e fazer-se rei dela. A longa viagem de volta durou aproximadamente um ano. Ao todo, Haroldo estava longe de casa faziam 16 anos. Ele agora contava com 31 anos de idade e só o que pensava era reclamar para si o pequeno reino de seu pai e mesmo reivindicar o trono norueguês, sobre o qual ele reinaria sobre todo o país. Entretanto, as coisas haviam mudado muito desde que Haroldo deixara a Escandinávia. O reino norueguês fora disputado por dois sobrinhos seus, do qual saíra vencedor aquele que agora era reconhecido como rei da Noruega e também da Dinamarca, e que tinha por nome Magno I. Ora, o outro sobrinho de Haroldo, que fora derrotado na disputa, era ninguém menos do que Sueno, aquele seu companheiro de exílio do qual Haroldo tinha se apartado 16 anos antes. Haroldo e Sueno então se reencontraram, somando forças com o rei da Suécia Anundo Jacó, primeiro atacando a Dinamarca como manobra de distração, para então invadir e conquistar a Noruega. O sucesso foi parcial. Haroldo conquistou parte do território norueguês, sendo convencido a aceitar um tratado onde ele deveria dividir o reinado com seu inimigo, o próprio Magno I. Este frágil reinado conjunto não correu bem. Porém, Magno I acabou morrendo logo no ano seguinte, sem deixar herdeiros, abrindo espaço, portanto, para Haroldo reinar sozinho, agora como Haroldo III da Noruega, ou ainda Harald Hardrada, como ficou o mais conhecido. Seu objetivo, a partir de então, era a restauração do antigo Império do Mar do Norte, que fora antigamente uma junção entre os territórios da Inglaterra, da Dinamarca e da Noruega, sob domínio dos reis nórdicos. Um último legado de Magno I, contudo, desgostou Haroldo. O fato era que Magno I, antes de morrer, tinha indicado ao trono dinamarquês o próprio Sueno, gerando assim uma crise sucessória. Lamentavelmente, Sueno e Haroldo, outrora aliados, caíram na discórdia e passaram a nutrir inimizade. Haroldo tentou reclamar também a Dinamarca para si, tentando tomá-la diversas vezes entre os anos de 1048 e 1064. Apesar de Harald obter vitórias fantásticas sobre Sueno, sua iniciativa não reunia os elementos suficientes para tomar todo o território dinamarquês definitivamente. No ano de 1066, aos 51 anos de idade, Haroldo voltou então sua atenção à outra parte perdida do Império do Mar do Norte, isto é, à Inglaterra. No mês de setembro, Haroldo chegou à costa da Inglaterra à frente de 15 mil guerreiros, embarcados em 300 navios vikings. Seu exército obteve muitas vitórias e muitas cidades inglesas foram rendidas por Haroldo. Todavia, ele se encaminhou para a decisiva e famosa Batalha de Stamford Bridge. Haroldo, trajando uma armadura leve e muito fina, foi surpreendido por um exército de número muito superior e usando armadura completa. E logo no início desta batalha, Harald foi atingido com uma flecha na garganta, falecendo logo em seguida. Ao longo de sua vida, Haroldo também fora um bom administrador de seu reino, tendo fundado a cidade de Oslo, que é a atual capital da Noruega. Ele sabia tocar instrumentos musicais e praticava esportes. Também tratou ele mesmo de fazer muitas explorações navais pelo Mar do Norte. Ele procurou expandir a fé cristã na Noruega, tendo inclusive recebido influências do cristianismo oriental, quando de sua passagem em Kiev e Constantinopla. Deixou por descendência quatro filhos, sendo duas mulheres e dois homens. Certamente, Haroldo não foi um bom exemplo no campo da moral, mas se olharmos isoladamente para o seu ímpeto, vemos que ele pode ter deixado alguma lição para nós. Afinal, ele poderia ter desistido diante das dificuldades, mas ao contrário, ele manteve acesa sua força de vontade, sendo perseverante ao longo de sua trajetória. Por outro lado, seu fim mostra que a ambição pode destruir as conquistas já realizadas. E você, o que achou desta história? Escreva nos comentários! Por hoje é isto, caros amantes da Idade Média. Deixe aqui a sua curtida e compartilhe este vídeo nas redes sociais. E inscreva-se no canal medieval. Ative o sino para receber as notificações. O seu apoio é muito importante para a manutenção deste canal. Até breve!